Olá Motocas, e aí, tudo bem? E a Zong Cheng está de volta no canal Gabriel B. E o Motocas, dessa vez, a gente mostra uma retro-moderninha, uma Café Racer muito bacana. O visual arrebenta, a gente vai estar conferindo para você aqui, a partir de agora, os principais detalhes. Como você pode notar, a moto tem um longo escapamento cromado, o assento, ele é bem curtinho, amortecimento duplo a gás na traseira. Temos aqui o mini para-lamas, garfo telescópico dianteiro invertido, uma mini bolha amarela. Eu não gostei muito dessa mini bolha amarela, mas, na minha opinião, um detalhe muito pequeno diante de toda a beleza dessa moto. Tudo muito harmônico. Cara, moto com rodas raiadas, está bonita e está bonita pra caramba. A Zong Cheng Cyclone RE3 400. Vamos dar um confere, vamos lá. A moto conta com iluminação em LED, arrefecimento líquido, tanque de combustível bem generoso. Vamos chegar já já nos detalhes técnicos dessa moto, design da costura do banco, um design clássico. Gente, eu me empolgo muito, eu me empolgo muito falando de moto, você já percebeu isso. E o canal Gabriel Bilmotoca é assim, é o canal que traz todas as novidades no mundo duas rodas, independente das marcas, independente se está no Brasil, independente se está lá fora. É moto bonita, é novidade, a gente traz pra você com muita empolgação. A proposta do canal é essa, para as pessoas que ainda não entenderam, tá bom? Vamos lá, falei do tanque, o tanque tem 17,5 litros de capacidade, bem legal. A moto é equipada com motor DOHC, dois cilindros e oito válvulas, refrigeração líquida. São 378,8 centímetros cúbicos de cilindrada. A potência máxima é de 36,7 cavalos de potência a 9.000 RPM. O torque fica na faixa de 3,6 quilograma força metro a 6.500 RPM. Moto equipada com injeção eletrônica DELF, moto equipada ainda com eixo de equilíbrio embutido, reduzindo mais a vibração do motor. Moto equipada ainda com câmbio de 6 velocidades. O painel da moto analógico e digital. Essa moto me ganhou no visual. E você, o que achou da moto? A Cyclone RE3, moto fabricada pela Zongshen. Zongshen que já esteve no Brasil, inclusive, em parceria com a Kaczynski. Você pode comentar aqui embaixo, deixando a sua opinião. E a gente se fala em um próximo vídeo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E a gente se fala em um próximo vídeo. E a gente se fala em um próximo vídeo.